É, eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei em meio à sentação É mais que estar perto Posso não ver o amanhã É mais que estar perto Que se quiser, tu vai chegar É mais que estar perto Eu não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, não vou, não vou, não vou Eu 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 não vou, não vou, não vou Amém. 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 Amém.